Olá pessoal, aqui é Alexandre Castro, hoje é 26 de 3 de 2014, vamos analisar o índice Nikkei. Estou analisando aqui o índice Nikkei no gráfico diário, ele está apresentando aqui uma boa oportunidade de entrada na ponta compradora. Nós temos aqui alguns padrões, algumas formações aqui que nos indicam aqui um possível movimento de alta. Nós temos já um fundo duplo, nesse ponto. Nós temos a formação de um segundo fundo duplo maior, que está convergindo com esse menor primeiro que nós desenhamos. Nós podemos traçar uma linha divisória, que seria o nosso start da operação em um período menor. H4, nós aguardamos o fechamento acima desta linha, uma compra, um pip, dois pip acima, stop agressivo logo abaixo do candle ou do último fundo. Nosso alvo inicial, como estamos operando o gráfico diário, o rompimento de uma figura de um gráfico diário, vamos buscar pontos. Nós temos uma primeira zona de resistência importante, que já foi respeitada no passado. Algumas vezes, então essa aqui seria uma zona interessante, com o alvo também interessante, visto que nós temos um risco ganho favorável. Vamos analisando o índice aí e a entrada nesse 3, pessoal, na ponta compradora.